MC Trovão, MC de Magrim, isso é da firma mais um É o Greci do Recife, não viaja, ai caralho, pana Estilo de maloqueiro, elas se amarram Só os vida louca que te pegam e te maltratam Gostei da tua sentada, senta mais uma vez Hoje eu vou fazer o que teu ex nunca te fez Viajar no maloqueiro que só quer andar trajado Com sapato 12 nole e o perfume carburado Ai caralho, toma Sabe quem é? Larissa Real, porra Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novin que é problema Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novin que é problema Mas se eu te pedir tu vai ter que botar Vou ficar de boa, tu pode machucar Eu sei que tu gosta, tu joga no dito e eu pedindo não para Olhando na cara, sentando forte com esse ratonga mar Bota devagar Bota devagar Bota devagar, por cima da pica Bota sua puta, sua vadinha Bota devagar, por cima da pica Bota sua puta, sua vadinha Essa filha é do Pacurião Bota devagar, por cima da pica 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 MC de magrim, isso é da firma mais um É o gracinho do Recife não viaja, ai carai, toma Estilo de maloqueiro, elas se amarram Só os vida louca que te pega e te maltrata Gostei da tua sentada, senta mais uma vez Hoje eu vou fazer o que teu ex nunca te fez Viajar no maloqueiro que só quer andar trajado Do sapato 12 mil e o perfume tá curado Ai carai, toma Sabe quem é? Larissa Real, porra Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novin que é problema Bota devagar, piroca sem pena É que a puta gosta dos novin que é problema Mas se eu te pedir tu vai ter que botar Vou ficar de quatro, pode machucar Eu sei que tu gosta, tu joga no dedo, eu pedindo não para Olhando na cara, sentando forte, eu pensei ratonga mar Bota devagar Ei, Mel, a divulgação do YouTube.